A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver Corinthians Pra te ver jogando Quando a gente ama Não é de esforço Pra te ver jogar Não é brincadeira Vou vestir meu bando Bando, pobre e negro Tem que ter respeito Amor a camisa Eu vou Corinthians Em qualquer lugar Vamos aí Ela é baixinha, mas a mão dessa mina É pesada Eu tô vendo que véia Ai, mas olha Vamos ver se tá bom O senhor, tá bom? Ah, ficou bonzinho A última vez Tô ruim? Tô bom Tchau 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 Porque é para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente vive, é para isso que vocês e eu, a gente sempre amou futebol Então é para esses grandes momentos e eu tenho total confiança em vocês O outro papel, claro que é eu deixar o mais claro possível para todos vocês, especialmente agora no plano de início de jogo Aquilo que vocês tem que fazer dentro do campo, aquilo que a gente reforçou em treinamento Que vai só potencializar a qualidade de vocês e o enfrentamento que a gente vai ter contra uma boa equipe, que é a equipe do Flamengo Certo? Precisa marcar junto, marcar para caralho o time delas, não deixar jogar, quem manda são vocês Quem entra nesse campo, quem pisa aqui dentro, tem que sentir a força do Corinthians, a força de vocês Então a gente começa fazendo isso, marcando o time delas muito bem Futebol, principalmente jogos desse aqui, eu acho que ele é uma maneira de vocês se expressarem dentro do campo Vocês se expressarem, expressarem quem vocês são E aí, por isso o recado é o seguinte, tem que entrar dentro do campo E vocês não podem ser uma presa fácil para o outro lado Então se a gente for um jogo lento, se vocês estarem parando bola, se ficar pensando demais Vai ser presa fácil porque elas vão chegar frio É ao contrário, elas tem que olhar para vocês como as leoas que vocês são Tem que olhar para vocês e falar, vamos, é foda pra caralho jogar contra esse pé É foda pra caralho enfrentar essa zaga com o Corinthians 10 Enfrentar esse meio com o Corinthians 10, correr atrás desse ataque com o Corinthians 10 É isso que elas tem que olhar para vocês E isso daí é atitude Isso daí é vocês entrarem, meu, mostrando quem vocês são E a outra coisa é importante, importantíssima A gente veste essa camisa aqui e a gente tem um trabalho O nosso trabalho é com qualidade para o bolo É dedicação, mas qualidade para o bolo Não fujam disso Mas também a gente tem uma identidade do nosso clube que a gente veste Essa camisa, certo? E essa camisa o que que é? É mostrar dentro do campo? Se vocês sabem, na hora que vocês dão um carrinho lá dentro Que vocês ganham as disputas Que vocês metem o balão para frente Seja o que for, essa torcida gosta, essa torcida apoia vocês Certo? Então também é jogar sério o tempo inteiro Isso a gente não tem que ter medo de fazer A gente não vai fugir da nossa característica de jogar um bom futebol Mas vocês precisam se expressar dessa maneira Que a torcida nossa, esse clube, essa camisa exige E mostrar a qualidade que vocês têm Beleza? Concentração todo mundo Quem está em campo às 11 Quem está no banco, energia Pensamento positivo lá em cima Se prepara para entrar Melhorar o time E a gente ser campeão Com mais uma vez É MC, é MC Viquinha É MC Viquinha Esse é o melhor jogo nosso Esse vai ter que ser o melhor jogo nosso E todo mundo está com esse pensamento Isso ou não? Sim Beleza Segundo e último recado Se entreguem E aí eu vou puxar um pouco do que o Arthur falou lá Com relação à torcida A gente está em casa A casa é nossa O foco é nosso Se entreguem desde a primeira bola Façam de tudo No primeiro tempo Para que a torcida acompanhe vocês no segundo tempo Porque na hora que a perna pesar A gente sabe que Eles vão fazer a diferença para nós A gente sabe que é o 12º jogador Desde que a gente passa por merecer O primeiro tempo Beleza Então desde o primeiro tempo A gente vai começar Forte pra caralho E se eles deram E uma brecha A gente precisa de uma brecha E a gente já vai espetar o primeiro E nós vamos jogar até o final assim Beleza? Por todas as bolas Todo mundo junto o tempo inteiro Fechou, Coringão? Estamos juntos ou não? Menos de um minuto Menos de um minuto Para variar O objetivo da nossa zaga É ganhar toda a porra do confronto De quatro Certo? Vocês não vão deixar jogar nem pro dentro Beleza? Não, não, não Boa meninas Joguem com muita tranquilidade de bola Na qualidade de vocês Com confiança Certo? Muito importante isso E joguem dentro daquilo que vocês são Como vocês Que eu falei na projeção Se manifestem dessa maneira Dentro do campo A todo momento É um jogo pra sair daqui Todo mundo muito cansado Todo mundo estourado Mas com aquele puta sentimento bom Que entregou tudo lá dentro Essa é a certeza que vocês tem que ter A única certeza que a gente tem que ter É que cada um aqui Vai entregar tudo pelo nosso trabalho Pela carreira Pela história de cada um aqui Certo? Vão tranquilos Vamos buscar aquilo que vocês merecem Lutem todo momento Luta todo momento Vai dar nós Vai dar nós A gente vai ser campeão A cada disputa de bola A cada momento Confiança E vamos dar alegria Pra nossa torcida Pra nossa família Pra todo mundo Bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora O que é isso? 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 Aplausos Aplausos 799 pessoas Obrigada pela torcida Obrigada Aplausos Jogadores do banco de reserva Torcedor da Neokímica Arena Só esperando o apito final E agora Fiz de papo na Neokímica Arena O Corinthians é bicampeão da Supercopa do Brasil Feminina! O Corinthians! Por favor, campeão! Campeão, campeão! Campeão, campeão! yen 16h Bahia quele campeão! Não está disposto que eu vá pra você no Movimento Objetivo do Sul , cede oOverperado ベira o direito de contração! O Rio é o Rio é o Rio! Futebol! Foi o Rio é o Rio! Vamo! Vai, Corinthians! Primeiro do ano, eu tô conhecendo, ai. Vamo, caralho! Aqui é Corinthians demais! E eu quero que eu faça a fiel aqui na torcida muito foda, caralho, mais uma, mais uma. Vem, 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 vem! É campeão, primeiro de muitos, vamos Corinthians! O que é? É o jogo da vida, e o Corinthians não é brincadeira! É o jogo da vida, e o Corinthians não é brincadeira! Esquece, que é brincada. Primeira do ano. Começando com o pé direito. Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Um, dois, três! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! 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 Serrainha da bateria, desce demais. Eu quero dinheiro. Vamos, porra. Vamos, porra. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, com esse caralho! Vamos embora, que duro. Vamos tão rápido. Ata, ata! Eu tô acostumada! Eu tô acostumada! Aplausos Ficou comprovado no primeiro tempo Jogaram juntos Para de falar Já está desejando minha morte É muita medalha pro cachorro Olha aqui pra mim, aqui uma Meu primeiro campeonato no Brasil Minha primeira medalha, meu primeiro troféu da vida Vem, vamos pro baile Marisa é falsa, mano Pode me pagar Eu quero dinheiro Eu quero dinheiro Eu quero dinheiro Eu quero dinheiro Eu quero colocar cerveja aqui mesmo A gente cria muita expectativa Por o ano inteiro A gente sabe que esse campeonato é muito difícil O campeonato mata-mata Exige muito do nosso corpo, da nossa mentalidade Começar com o título pro resto da temporada Que vai ser muito difícil Sabemos que vai ser difícil É muito importante pra que a gente ganha confiança A gente dê valor no nosso trabalho, dê valor na nossa torcida E eu espero que daqui pra frente Seja muitas dessas daqui Carnaval chegou Carnaval Carnaval É isso Não consigo falar nada agora não Vou deixar pra falar com vocês em dezembro Eu só quero curtir, aproveitar Colecionando momentos, né? Nada muda O ano começou Tô ficando mal acostumada O ano começou legal, começou bem Mais um ano fazer o que? Eu tenho uma gêmea dessa aqui lá em casa Eu também tenho, puxa Que legal, né? Tô vendendo, quem quiser, fique Eu não tô vendendo a minha não Olha aqui, ó Maravilha É, muito legal Oi, noite dela Aquela de lei, hein? De lei É Corinthians, porra! É Corinthians, porra! É Corinthians, porra! É Corinthians, porra! Aqui tem que respeitar Aqui tem que respeitar muito É Corinthians, porra! É Corinthians, porra! É Corinthians, porra! Sim, para nós é muito importante Começar o ano assim, ganando Sinto que este equipo é muito, muito forte Este ano vamos a ganhar absolutamente tudo Vamos Corinthians, muito felizes Nada, contenta Este grupo tá de parabéns Eu tenho muita orgulho de como andar nesse grupo Com atletas e pessoas, né? Mulheres sensacionais Que entram dentro de campo e fazem o que fizeram hoje Com muito compromisso com o plano de jogo Com muita dedicação e compromisso A nossa camisa E potencializando a qualidade delas, né? Um time que a gente, às vezes, tem algumas estratégias que pessoal não entende muito, né? Durante a competição Mas que é justamente pra gente chegar nesse momento E poder surpreender um pouco E conseguir tirar o melhor de cada um O que casado por Menschenre business Mai campeão Vem campeão! Vem campeão! Vem campeão! Vem campeão! Tchau, tchau.